Pessoal, vamos falar sobre as reservas de petróleo lá nos Estados Unidos em unidades de conservação indígena que são exploradas pelos índios. Por que o Brasil não pode? Essa notícia foi sugerida por não coube e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa. Isso é uma coisa que eu falo sempre aqui. É um absurdo esse negócio de não permitir exploração mineral de reservas, de jazidas, garimpo, em terras indígenas. Veja, eu não estou dizendo que é para botar esses garimpeiros ilegais que estão lá nas terras dos índios, não. Esses garimpeiros ilegais, ok, o índio tem que expulsar isso mesmo. A terra é dos índios. Os índios usam, ocupam e delimitam a terra. É direito deles. A questão toda é porque os próprios índios, se eles quiserem, eles podem explorar isso daí. É isso que a gente quer. Isso até ajuda a tirar os garimpeiros ilegais, os invasores das terras, nesse caso. Porque as terras vão estar sendo exploradas. As riquezas que estão ali vão estar sendo exploradas. Isso só tem coisa boa para o índio nisso. Eu não entendo como é que fica esse monte de ONG, esse monte de esquerdista defendendo. Não tem que proibir o garimpo na terra indígena porque o garimpeiro é ruim. Não, a gente está falando para o próprio índio garimpar ou autorizar uma empresa a fazer o garimpo e pagar royalties para os índios. É o que todo mundo quer. Ninguém quer invadir a terra do índio para garimpar lá. E aqui a revista Oeste dá um argumento que é muito interessante, que justamente mostrando como as reservas indígenas no Canadá e nos Estados Unidos já tem esse tipo de coisa. Você tem lá. Lógico, você tem que ter a licença do próprio índio. O próprio índio tem que dizer que, ok, pode explorar essa região aqui, fecha o contrato. E lógico, ele vai cobrar um royalties por isso. Cada grana que você tirar daqui, você vai pagar um tanto para a aldeia, para os donos da terra. É perfeitamente razoável isso daí. O que não dá para entender... Aliás, é tão razoável que tem na Constituição brasileira a abertura para isso. Falando que o garimpo e exploração mineral em terras indígenas será definida por lei complementar. Acho que nem lei complementar vai ser definida por lei. Então, ou seja, basta fazer essa lei para permitir que os índios façam esse tipo de coisa. Olha, só tem coisa boa. Primeiro, vai expulsar os garimpeiros ilegais. Esses sim são problemáticos. Esses sim estão invadindo as terras indígenas. Segundo, vai gerar uma receita para os índios. Os índios têm riqueza na terra deles. Como qualquer pessoa que tenha riqueza na sua terra, é direito dos índios explorarem essa riqueza que está ali. Mais do que gerar um pouquinho de riqueza, ao contrário, pode dar um bom dinheiro para os índios. Os índios podem passar a viver em uma condição muito melhor, sem precisar depender do governo federal para isso, simplesmente com a exploração do que já é da terra deles. Ah, mas vai destruir a Amazônia e coisa... Então, isso é a maior lorota. Esses campos de mineração, de fato, a região onde se faz a mineração, ela fica com um aspecto muito feio. Mas não é uma área tão grande assim. Você pode manter aquilo escalonado num tamanho razoável, como é no resto do país todo. Você tem limitações também sobre aonde você pode minerar. Não pode minerar perto de determinados cursos d'água, para não poluir o curso. Enfim, tem uma série de limitações aí. Então, realmente não dá para entender como que tem... Como é que... Tem pessoa defendendo o contrário, querendo que a riqueza dos índios não seja explorada. De onde surge esse pessoal é contrário ao índio, é contrário à natureza, é contrário à economia brasileira, é contrário a tudo. Porque, no final das contas, se você não explora de forma legal, de forma adequada, aí o que acontece? Vêm os garimpeiros ilegais. E os garimpeiros ilegais, aí esses caras, como eles não são donos da terra, não têm interesse nenhum, não têm nenhum compromisso com conservação, aí eles fazem a coisa muito pior de tudo. Fazem a coisa muito mais agressiva. Eles não estão preocupados com deixar com manejo de dejetos, com restos e coisa e tal, fazem a coisa de forma muito mais agressiva. Então, ou seja, aqui é interessante esse artigo, porque fala justamente isso. O Canadá e os Estados Unidos estão cheios de terra indígena lá, que tem exploração de petróleo, que tem exploração de outros minerais. É o mesmo esquema que se quer aqui. Ninguém está falando para obrigar os índios a explorar as terras. Se eles não quiserem, se a aldeia ficar lá, o pajé lá... Pajé não, é o cacique, né? O cacique falar que não quer explorar o negócio, se fizer uma votação lá e não quer explorar, beleza, direito deles. Duvido que vai ter algum que não queira, porque no final das contas isso vai reverter em grana para a aldeia, vai reverter em grana para os próprios índios. Mas se não quiser, não explora. A questão toda aqui, a importância aqui é permitir isso. Permitir que os índios optem por explorar aquela riqueza que está na terra deles. É direito deles fazer isso, né? E daqui dá para você ver como é que é absurda esse negócio lá dos americanos, das ONGs e coisa e tal, de falar que o Brasil não pode deixar os índios, garimpeiro nos índios e coisa e tal. Eu acho que o problema é esse. Quando a gente fala em garimpo nos índios, o pessoal associa com garimpeiro ilegal. Não, não é isso. Garimpeiro ilegal é um invasor de terra. É errado até na ética libertária. Ninguém quer esse tipo de gente. O que a gente quer é justamente... Aliás, esse tipo de gente existe porque há a proibição. É o mesmo caso das drogas. Existe traficante porque a droga é proibida. Senão, não tinha. É a mesma história do garimpo. Deixa os índios explorarem de forma organizada, de forma definida. Como eles são donos da terra, eles não vão querer sair explorando a coisa e destruindo tudo de forma indiscriminada. Eles vão querer um tratamento de resíduos, eles vão querer uma coisa bem feita. E daí, ao mesmo tempo, você expulsa os garimpeiros ilegais porque esse, sim, não tem compromisso com nada. Ninguém é a favor de garimpeiro ilegal. O que se quer aqui é justamente permitir o garimpo legal em terras indígenas. É o melhor que tem. É a melhor saída. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.